Campinas agora tem o Pracão, popularmente conhecido como Parcão. É um playground cercado e gramado com bebedouro de uso exclusivo para pets e brinquedos especialmente criados para eles com o objetivo de proporcionar lazer e diversão. Mas o Parcão só foi possível porque o projeto de lei passou pela Câmara. O projeto que deu origem à possibilidade da instalação do novo equipamento foi protocolado no Legislativo em 2017 e é de autoria dos vereadores Permínio Monteiro e Carmo Luiz. Eu e o vereador Permínio fizemos uma troca, eu fui presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais e assim que ele foi eleito ele tornou-se presidente desta importante comissão. E era uma demanda de toda a sociedade que existissem os pracões, ou parcões como a gente tem chamado. E essa demanda foi colocada num projeto, nós assinamos juntos esse projeto e ele passou por todas as comissões aqui da Câmara Municipal de Campinas. Eu apresentei ele fundamentado, de forma jurídica e conversei com as comissões, mostrou que era possível, mostrei que era possível e eles também aceitaram na questão da legislação por ser constitucionais esse projeto de lei e também já existem em outras cidades. E por que Campinas não tem? Em julho de 2018, Permínio apresentou um substitutivo à proposta que foi incluída na pauta de votação da 70ª Reunião Ordinária para a primeira discussão no dia 11 de dezembro daquele ano. O texto alterou a redação do artigo 24 do Estatuto de Proteção Animal de 2017 sobre a permanência de pequenos animais em parques e praças públicas. O substitutivo é a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Em 24 de abril, na 20ª Reunião Ordinária, o projeto de lei entrou em discussão e foi aprovado com 24 votos favoráveis. Na mesma reunião, o vereador Permínio Monteiro apresentou a emenda aditiva 5 de 2019, também aprovada com 24 votos. As alterações e ajustes na lei realizadas pelo Legislativo foram aprovadas e no dia 6 de maio de 2023 foi sancionada e publicada em diário oficial a Lei 15.753 de 2019. O primeiro parcão foi inaugurado em 17 de outubro de 2020 na Lagoa do Taquarau. Felizmente o nosso prefeito sancionou e felizmente hoje nós já temos 4, 5, 6 parcões que já estão entregues à população, entre eles o do Taquarau, 3 lá na Vila Padranchieta, aqui no Parque Jambeiro, no Nova Europa e nós teremos outros que estão sendo feitos nas mais diferentes regiões da cidade de Campinas. Então é muito importante a sociabilização dos animais, é um espaço específico para os animais, para os pets e nós o que temos observado é que a demanda por estes espaços tem sido cada vez maior. A população tem pedido, tem mandado, eu mesmo estou fazendo indicações em muitas comunidades para que estes espaços de pets que já existem na cidade possam continuar disseminando e trazendo maior qualidade de vida aos proprietários, aos que têm os cães e aos próprios animais. Os espaços devem ser cercados com alambrados e devem conter equipamentos para lazer dos cães, túnel, gangorra, obstáculos, escorregador, tanque de areia e bebedouro. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa da Câmara Municipal fazer com que esse equipamento urbano transformasse em lei, porque ele traz realmente uma série de benefícios para os cães, para os pets, porque eles têm um espaço para exercitarem, brincarem e para os tutores que se socializam com os animais e com outras pessoas, porque acaba sendo um local de encontro onde as pessoas ao levarem os cães sentam, batem papo, conversam, então é um espaço de convivência. Com a adesão da população, diversos parlamentares protocolaram indicações solicitando a implantação dos equipamentos em várias regiões da cidade. Desde que a lei entrou em vigor, foram disponibilizados à população mais de 10 equipamentos de convivência pet. É muito importante do ponto de vista social, mas também do ponto de vista veterinário, porque esse exercício dos animais, esse entretenimento que eles têm, acaba sendo muito importante na saúde dos animais, né? Eles ficam menos doentes, têm menos problemas, então é uma política pública muito interessante e que, na minha opinião, veio para ficar. É muito bom, eles têm uma área grande para brincar, têm outros cachorros para socializar, então é muito bom para eles, acho muito bom. Na verdade, é um benefício para a gente, porque a gente tem espaço para soltar os cachorros, eles conseguem interagir, correr, então assim, a maioria dos cachorros hoje em dia vive em apartamento, então para a gente acaba sendo um benefício, porque eles conseguem correr, gastar energia, então eu tenho visto como uma coisa muito boa. Eu acho que é uma boa coisa que tem, porque os netinhos meus, né? Vêm aqui, se divertem, faz bastante bacharia, que brigam com os outros, mas é bom. Distrai, eles voltam para casa cansados, já deita, come e deita, eu acho que é legal. E interagem com outros animais, que é importante, né? As pessoas, são os animais, são as crianças, são todas as pessoas que ficam dentro do espaço pet, que tem banco, tem a iluminação, é alambrado, é seguro, tem a baia ali para os pets não fugir, e você fica tranquila, você solta ele numa hora de lazer específico para ele, embora também você tenha as condições de conversar com as pessoas, pegar amizade, fazer contato ali via WhatsApp e se interagir. E isso é muito bom hoje, principalmente depois da pandemia, onde as pessoas viviam reclusas em suas casas, seus apartamentos e não saiam. E hoje a gente tem essa facilidade de interagir, principalmente nas áreas pets, que é o que Campinas oferece para a população e também oferece para os pets da nossa cidade. Devido à grande demanda, uma segunda proposta de alteração ao projeto de lei 137 de 2023, foi apresentada pelo vereador Permínio Monteiro. A nova proposta alterou o artigo do Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos e autorizou o poder público a implantar áreas específicas destinadas à socialização animal, os denominados pracões ou pracão em todas as praças e parques públicos da cidade. A matéria tramitou no Legislativo e foi aprovada em primeira discussão e votação na quinta reunião ordinária, realizada no dia 21 de fevereiro de 2024, e em segunda discussão na sétima reunião ordinária. Item 2 incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 215-24, devidamente aprovado. Segundo a discussão e votação do projeto de lei 137-23, processo 238-647, de autoria do senhor Permínio Monteiro, que altera dispositivo da lei 15.449, de 28 de junho de 2017, Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do Município de Campinas para autorizar a implantação de áreas públicas destinadas à socialização animal. O parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Eu convoco a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos Animais e a Comissão de Finanças e Orçamento para exarar em pareceres. Vereadora Paula Miguel, tem a palavra para exarar em pareceres. Senhor Presidente, demais vereadores, o PLO 137-2023 tem o parecer favorável por unanimidade das comissões em conjunto. Com o parecer favorável é matéria entre discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Vereador Celino, há mais vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhor Presidente. Não há mais vereador inscrito, a matéria entra em votação. O coro é maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. O projeto de lei 16.535 foi sancionado pelo Executivo em 28 de março de 2024 e publicado em diário oficial no dia 1º de abril. Como política pública, é muito importante que o Poder Público, o Executivo, auxiliado pelo Legislativo, possa difundir essas políticas públicas por todo o território do município. Nós já temos 15 parcões instalados. E temos uma previsão até julho, comecinho de agosto, de mais cinco parcões serem entregues. A questão da legalidade é importante porque muitas pessoas, são minorias, é claro, mas se incomodam com a presença de cães em praças públicas, em locais públicos. E a lei garante, então, essa atividade. Hoje nós temos praticamente 16 já inaugurados na cidade. Temos mais alguns em construção. A gente pode citar alguns que vão ser entregues em breve. A gente tem aqui o Parque das Alas, que vai inaugurar um em breve. Temos na Praça Pompeu de Vito, que também é no Jardim Nova Europa, vai inaugurar em breve. Temos um Largson Benedito, que por incrível que pareça, faz 15 dias que começou as obras. Já tem alguns brinquedos instalados, mas falta ainda o alambrado, a iluminação, falta o bebedouro. Mas já tem alguns brinquedos e a frequência dos pets é impressionante. E esse foi o nosso Passou pela Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia. E a gente se vê a qualquer momento aqui na TV Câmara Campinas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho